A CIDADE NO BRASIL 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 Me dá um beijo A CIDADE NO BRASIL Olha, olha Que sorte Eu quero trabalhar aqui, Dino Olha Como é que eu faço pra trabalhar aqui? Olha, cara Vida boa, hein? Como é que chama o copinho? Não tem Fala japonês, olha Tá falando japonês Tá falando devagarinho Olha, e ele entende Tá falando de agora Cidado 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 A CIDADE NO BRASIL Cidado 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 Devemos dar uma cadena a caramba, não chegue. Então, vamos lá. Este é o vídeo, do vídeo. . . . . . . . . Não vai levar Tire aqui desse daqui Ha 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 E aí vai vir lá Vem Luz Olha Tirou a foto ele aí Olha 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 Aaaaaaai Pera que Aaaaai Aaaaai Aaaaaai Aaaaaaai Aaaaai Aaaaaaai Aaaaaaai Olha ele Aiiii Como ele está fazendo isso O golfinho tá com ele? Onde? Olha ele lá. Longe de vocês. Olha no outro, olha. Agora sim. Ai, eu quero te chamar pra mim. Ai... Ai... Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não.